Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos, pra quem já me conhece, eu sou Alisson Santos do mesmo jeito E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E no vídeo de hoje, eu lancei e vou lançar um desafio grande, grande mesmo O desafio que vai ser pra minha mãe e também vai ser pra mim Qual o desafio de hoje, eu não sei se a minha mãe sabe, eu já falei pra ela nesse instante Eu falei pra senhora nesse instante, a senhora já se esqueceu O desafio de hoje, mãe, vai ser a senhora passar por cima da piscina, não pode se molhar Não pode cair dentro, vai ser a senhora passar por cima da coisa da piscina sem se molhar Não é por ali por cima, ó, tem que ser por aqui galera O importante é passar, não pode cair dentro, não pode se molhar, se cair perdeu E galera, tem que passar por cima, não sei se vai ser assim ou vai ser assim Mas eu sei que vai ser de qualquer jeito, entendeu o desafio? Não, não pode me molhar nem, eu tô com a câmera Entendeu o desafio? Minha mãe já tá toda animada galera, ó Tá toda animada ali, meu pai ainda tá terminando aqui E eu tô esperando agora pra saber quem é dos dois que vai ganhar Se é eu ou é minha mãe, eu espero que seja eu Porque no último desafio que eu fiz aqui, quem ganhou foi minha mãe, não foi? Agora é eu de novo O desafio do vôlei na piscina Quem não viu esse vídeo vai tá aqui na descrição, já corre lá Agora é a série de novo, por quê? Eu tenho que ganhar pelo menos uma vez na vida Eu vinha de novo Tá galera, tá quase pronto o último preparativo Da onde que se for não é nem ferro Ele fura Vai Peraí, tem que quebrar Se quebrar a senhora pula dentro E perde, viu? Ele, não, não Não senhora, não valeu não Não, não valeu Porque a senhora pegou, a senhora começou daqui, ó A senhora pisou aqui Quando ela pisou ali, a senhora deu um pulo do outro lado, não valeu não Não, eu fiz isso aí Não, se for assim também Não, se for assim, é só dar um pulo daqui pra lá Pois lá, deu tudo Não, a senhora fez isso aqui, ó A senhora pisou bem aqui Não, eu fiz isso aí A senhora pisou aí, deu um pulo pra cá Não valeu, mano Mentira, eu fiz aqui, fizeram pisar Não, vai, tem que ser pedaço Aí eu tenho medo de quebrar, se eu curar minhas pernas Vai Se quebrar do chão Se quebrar dentro da água a senhora não tem perigo não Vai Sai da rua Tá aí É fácil É fácil A ruidade, galera, ó É porque não tem como ser daqui, ó Pra lá, é pequeno Tem que ser daqui pra lá mesmo Não, eu passo de boa Porque a senhora só passou Eu passo de boa A minha mãe tem que me molhar, mas Vai, mãe Dá pra passar tranquilo Eu pensei que não passava Mas Mas dá Sai daí Perdeu Perdi por causa da minha mãe Mas Enfim, eu ia conseguir Porque eu consegui uma vez Agora, galera, ó Vamos tomar aquele banho Meu pai vai fazer um clipe Eu acho que não tem como ser aqui, ó Então galera, esse foi mais um vídeo Se você gostou já se inscreve, ativa o sininho Deixa seu like, comenta e compartilha Que é nóis, bye bye Fui